Salmo 148 Da vossa glória estão cheios o céu e a terra Louvai o Senhor Deus nos altos céus Louvai-o no excelso firmamento Louvai-o anjos seus, todos louvai-os Louvai-o legiões celestiais Reis da terra, povos todos, bendizeio E vós, príncipes e todos os juízes E vós, jovens, e vós, moças e rapazes Anciãos e criancinhas, bendizeio Louvai o nome do Senhor Louvai-o todos, porque somente o seu nome é excelso A majestade e esplendor de sua glória Ultrapassam em grandeza o céu e a terra Ele exaltou seu povo eleito em Ponderil Ele é o motivo de louvor para os seus santos É um hino para os filhos de Israel Este povo que ele ama e lhe pertence Da vossa glória estão cheios o céu e a terra Amém